Ah que susto porra Olá Rebeca, tudo bem? Eu sou o Jorge Wadson Hoje eu vim aqui pra... Tu não tava esperando não? Eu nem sabia que tu tinha isso Você me achou bonitinho? Se tu fosse assim, não ia nem falar com tu Vossa vez que eu for te comer eu vou usar essa máscara Tá melhor? Teve uma hora que eu zoio o rato O rato tava com a máscara da Momo Aí quando ele te zoio... Mas enfim gente, tô aqui hoje com a Rebequinha da Silva Pereira Oi Essa touca aqui, até o ordinário vim pegar ela Eita, parece que esqueci de fechar a porta É igual alguém pode entrar no teu quarto e comer sua bundinha Eu acho que ela não tá ouvindo Vou aproveitar para beber água Faço mesmo, tá? Bruno João, Caio A Rebeca maltrata as gatinhas dela Ela acha que meu tempo é merda né Enfim gente, tô aqui hoje com a minha namorada Minha web namorada, porque a gente vai reagir a página Pessoas comemorando antes da hora Você já comemorou antes da hora e se fudeu Rebeca? Já Ela foi no LoL comigo um X1 Ela comemorou achando que ia ganhar o PUC Comi a bundinha dela Deixei tu ganhar É, nossa que desculpinha Eu sou platina, ok? É mesmo, ela pegou platina e ela tá se achando Mas foi ela o Job Demorou 13 anos 13 anos não, 8 anos pra pegar isso, tá? Caraca, e agora? Como é que tá? Botou isso no teu currículo? No diploma? Mudou sua vida, é isso? Mudou Não, tira essa gato daí Odeio bicho, cara Odeio bicho Vejo o cachorro na rua Tô brincando, eu adoro gato, gente Feito então é melhor ainda Você comeu o cozinho felino dela? Volta aí Ah, oi O que você falou? Nada não Vamos lá, primeiro vídeo, hein Cadido o peixe Ó, o peixe vazou O peixe A cara de mer**o, cara Ih, ficou puto Ficou boladinho Uuuh Ué, esse aqui não comemorou antes da hora Esse aqui ele Esse aqui ele desistiu antes da hora, né? Ele se derrotou antes da hora E foi mais foda ainda Do que se ele tivesse acertado uma vez Tô maluco aqui na bike Ah, é dinheiro, dinheiro amarrado, ó Mas no cu Nossa, vai enganar seu pai Caralho Cara, isso aqui é verdade, né? Combinado não, tá? Ou então ele é um ótimo ator Olha o desespero do cara Quando viu o dinheiro Sinuca, no sinuca eu sou bom, sabia? Enfiar a bolinha no buraco Que isso, cara? É Ué Tá, ele com... Ah, a bola branca vai entrar Caiu Tá, é pênalti Vai bater um pênalti, é uma falta? Não sei É falta, né? Porque... Meu Deus Entendi mais Que moleque burro Ele pegou a bola Ele conseguiu fazer a defesa Mas ele levou a bola pra dentro do gol E aí foi gol Olha o pessoal parando de gritar, ó Ó, ó Ah, vôlei Isso daí foi agora na Olimpíada? Eu nem tô acompanhando Não, acho que não Quê? Pera Isso pode? Não sei, eu não entendi, pera A mina mandou a bola pra cá Ué? Ela ia pra fora Mandou Isso pode? Ué? Pode agitar a bola? Eu não sei, será que pode? Ah, não, ele falou não Ele falou não Mas foi engraçado Isso aqui é game, ó Momento gamer, hein, Rebeca? Tu gosta de games? O que você joga aí de games? O que você joga aí de games? Joga flashing Ah, ele não é game, né? Ó, ele vai ganhar NOOOOO Nossa senhora Ele foi mandar um drift pra comemorar que ele ia ganhar um fusquinha Passou ali na hora, ó Ai, não vi Olha lá, ó Nossa, cara Em segundo lugar Otário, velho Tá, vem a motoca Ah Ele vai cair Ele vai Não, vamos passar ele Vamos passar Vamos passar Chegou em terceiro, hein? Nossa, mano Burro, velho Burro Burro Meu Deus, olha pra trás Parou pra faca torcida, velho Bem feito Tadinho Um cara ficou anos treinando pra esse momento e eu perdo por causa daquilo Caramba, você caiu Nossa, a velocidade disso, velho Isso daí é quando a mina fala, eu tô sozinha em casa Aí vem eu Nossa, o cara foi comemorar e foi passado Caralho, velho Ele não olhou pro lado Que trouxa Aí, Rebeca Eu, o rato e o Léo O Léo é uma mulher? É verdade, né? Não importa o tamanho Aparece uma barata Tu faz isso aqui, ó É um pênalti, né? Vamos bater um pênalti Vai Vai O torcedor, grito Gol Otário Caralho, que salvada Nossa, as trouxas comemorando As trouxas comemorando, velho Nossa, eu já ia desistir Eu desisto muito fácil das coisas Vou olhar, tchau, velho É o jogo do copo? Que porra é essa? Caralho Caralho Sempre tem um chinês melhor do que você em qualquer coisa, cara Ah, ele esqueceu de bater na mesa Ele venceu, mas esqueceu de bater na mesa, ó Tinha que ter batido, ó Ele bateu recorde e esqueceu de bater na mesa Meu Deus Nossa, velho Ele bateu palma primeiro Ele comemorou antes de terminar a parada E ela já ganhou E ela já ganhou E ela já ganhou I made it O cara ainda bateu na mão dela, hein? Vai comemorar, ó Vai comemorar Ele perdeu, ele perdeu, chegou em segundo O cara da baixa foi comemorar Nossa, caiu Meu Deus Caiu a metros do bagulho, velho Nossa Nossa, ele vai ser o último agora Todo mundo vai passar ele Ó, gente, acabou a página Eu achei um vídeo no YouTube aqui Vamos ver Tá, o cara empinou Nossa, foi comemorar Meu Deus Ele perdeu a velocidade, né? Olha lá, perdeu muita velocidade Que trouxa Cara, como é o cara desse que fez? Ó, quando ele viu a merda que fez Olha, ele botou a mão na cabeça Puta merda que eu fiz, velho Cara, ao invés de fazer isso depois Fazia depois, igual o Senna O Senna ganhava e tirava o capacete Mais fácil Nossa, ele foi comemorar Ele comemorou Ele comemorou e não foi igual Olha lá Meu Olha lá, a trouxa rindo Olha lá Ainda bem que tá em slow motion Você vê a alma dela indo embora, tá ligado? Olha a expressão facial Tá, esse daí ganhou Não, não, não Mas passou Levanta, levanta Ah, não Mas eu acho que passou, né? A perninha dele Não, ele tinha que coisar a face Ah, ele bateu a cabeça, velho Por isso que não conseguiu levantar Tadinho Ah, mas não dá a vitória pra ele Foda-se Foi comemorar antes Vôlei é maneiro, né, velho Porque tem um monte de reviravolta Espera aqui A bola bateu no teto Vale isso? A bola voltou Não bateu no teto não Foi efeito E ganhou As outras param pra comemorar Esse que eu não entendo no vôlei, tá ligado? Tipo... Faz um ponto Aí junta todo mundo Ahhhh Aí vai isso aí, galera Comemora depois no final do set, sei lá Sim Imagina no xadrez, todo ponto que você faz Você... Oh, comi a dama Penalty Boom Não, foi o rebote Foi o rebote Pontinho Aí geral comemorou Aí já até sei o que vai acontecer O moleque vai mandar de longe, quer ver, ó Nossa senhora Nossa Nossa senhora A escola toda invadiu o campo agora Esse esporte é maneiro, né, velho A Rebeca patina, vocês sabiam, gente? A Rebeca tem esse talento aí, escondido aí Ela sabe patinar Não Patinar só quando eu caí Quebrei o braço, fiquei traumatizado Ela caiu quando ela era... Quanto você tinha quando tu caiu? Uns tempos Quando ela tinha 15 ela caiu Aí quebrou... Quebrou o braço da trouxa E agora ela tem medo de patinar Não, é trauma Trauma Tu tentou me arrastar, né? Ela tentou me arrastar pra uma patinação Que tá tendo no shopping Eu ia ir, só que só tinha criança Aí ela não quis ir Porque, tá ligado? No shopping, quando tem aquele bagulho patinar no gelo Então, só tinha criança Ela não quis ir Mas não era só pra criança É porque naquele momento ali só tinha criança Mas tinha um adulto lá Tinha um cara altão lá Você falou, ai não Eu disse que ele era pai de alguém Não era pai de ninguém O cara só entrou ali pra poder patinar Ela trabalhava lá Trabalhava porra nenhuma O cara tava segurando na grade Fez de medo Ele era ruim Calma aí, eu entendi Ele foi comemorar Oh! Nossa, vai ser com pingue-pongue Já cansa Imagina com isso Né? Tem que correr a quadra porra Olha lá, foi comemorar Nossa, o cara buscou Lendo! Foi comemorar O cara buscou Nossa senhora O cara vira as costas Olha isso, pingue-pongue é maneiro, né? Eu curto, mano Olha lá, virou as costas Tomely O futebol americano, velho Isso daí é esporte de macho Ah, escorregou Não é futebol americano, é rugby, né? Que fala Tem diferença Tá Beleza Fez gol Tá impedido ou não? Percebi Comemorou Impedido Ah não, finalizou o jogo Do nada a bunda Apareceu uma bunda aqui do nada, tá ligado? Não que eu não goste, né? Mas enfim Que? O cara Rebequinha, você vai finalizar o vídeo Mas você vai finalizar com uma canção que eu vou fazer pra você Pera aí É, fazer o que, hein? Você canta... A Rebeca, gente, ela tem um talento que você não sabe Ela canta muito bem, mas ela tem que vergonha Nossa, eu canto muito, gente Eu vou cantar, hein? Qual música você vai cantar agora? Qual música você quer que eu cante? Aquela Qual? Aquela lá, que é a sua Qual? Aquela, cara? Tá, vai Começa a tocar aí que eu canto Tá bom Iupi-tiupiu, iupi-tiupiu, iupi-tiupiu Um patinho foi passear Além das montanhas para brigar E a mão gritou quá, 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 quá Mas só um patinho voltou de lá Acabou É isso, amor? É Nossa, é muito belo mesmo Obrigada, obrigada De nada Então é isso Escreve o canal, cai de boca no meu pau Valeu, falou, meu pau, não deu Ah! Não Não, avô Ah, tá